O deputado Rogério Marinho acompanha a agenda do ministro Mendonça Filho. Como é que o senhor avalia a parceria do Ministério com a UFRN, com a UERN, Ministério da Educação? A parceria é bem-vinda, é saudável, não só com a UERN, com a UFRN, a gente aqui é o IFRN, as universidades federais, estaduais, o Estado, mas também com a educação, a educação precisa de uma atenção diferenciada, e sem dúvida não é o papel do ministério e o nosso, como parlamentar, de acompanhá-lo e respaldá-lo. Outra pergunta, no final de semana, Tião Couto e Jorge de Rosário, lá de Mossoró, que é um do seu partido, PSDB, abriram diálogo político com o Marcelo Alecrim para a formação de um grupo de empresários para entrar na política. Como é que o senhor avalia isso? A política, ela recebe bem todos os Luís, ela recebe bem todos aqueles que têm interesse de participar com espírito público. É o caso de Tião, de Jorge de Rosário, é o caso de Marcelo Alecrim, e de pessoas bem-intencionadas que podem qualificar a política do nosso Estado.